O aviso é das Nações Unidas. A seca no norte do Quénia pode transformar-se numa catástrofe. O alerta foi deixado pelo subsecretário da ONU para os assuntos humanitários, Stephen O'Brien, durante uma visita à região. O'Brien afirma que as consequências podem ser terríveis se a emergência não for abordada de forma correta e faz um apelo à ajuda internacional. Segundo o responsável, 4 milhões de pessoas podem ser afetadas. Obrigado.